E se essa boy que maluco tá na pista, ó, nós aqui de novo Nos carros de malandro, caravan cabuloso Logo depois da Blitz trinca, cês caneco para No custo do Flamingo, aí que os boy ficam de cara Cê quer pagar um pau, sai que o morro agradece É tudo nosso, vagabundo, Zó, Paulo, Chevette, no careço Tem muito dinheiro pra tirar uma onda aqui Curto minha lombra de Planalte na Ceilândia, tudo em casa Terra e pelos becos é o trajeto, diário 17 Alto fácil pros boneco, danado flagrante tá na bota E quem acha na BR uma ameaça e gamba é queimar borracha Horizonte não é limite pra vagaba, 10 horas da quebrada Nos culpira, pira, pira Nosso gosto não, mundo gira e quem comanda Bandido de patente, vagabunda, paisana Ó o comboio, muriçoca, suspira Assusta, intima logo quando vira quina Quem for mais fraco corre, é instinto natural Aonde tem abelha, formiga, come sal Ó só, ó que firmeza, amanhã não está com a rapa Parou, nas entreguarda, vira frevo, danada Vai, abre o porta-mala, vai, deixa o show tremer Deixa os moleque viver, é assim que tem que ser Cada um tem sua responsa, seu bag, sua lombra De cima, cola os pivete, frator de quadrilha Nas guaritas, danada, tudo em casa Aqui é favela, é nossa cara É tipo motor de opala, só para quando o gás acaba De cima das manilhas, fortalece o cenário primário Funciona em mil reais de salário A vida é espontânea, pensou muito, aí foi mal Aonde tem abelha, foi formiga, come sal Comente a passar fome, em nenhum de imaginar Aonde tem abelha, formiga, come sal Quem for mais fraco corre, é instinto natural Aonde tem abelha, formiga, come sal Perfume de vagabé, é cheiroso, mas faz mal Aonde tem abelha, formiga, come sal Da trigo do DJ, em cirurgia moral Aonde tem abelha, formiga, come sal Mas aí? Danada os guariteiros com o molcó aqui no teto Respeita os malandros que o papo aqui é reto Um X-Podson e pega que tá de ciclone Foi por ali, entrou no beco, sujeito homem Estilo bonézão, uma penta e um bermudão Os playboys se comunicam, pega ele que é ladrão Fica de cara, umas horas dessa é embaçado Botar um braz, 10 reais, gel no colorado Traz um cigarro, motor sempre ligado E na saída da BR, é um, dois, três, quatro Oferece um brinde pros parceiros da CI Tipo assim, aqueles que sempre acreditaram em mim Danada mais um maluco aqui na área Apelida do rei De plana altina gira a tribo, é o Duke J Parceiro louco na estrada dos comboios De cheveteira, de opaleira De corjos e tojo, neon no painel Do rap eu sou fiel, minha maneira a vida inteira Canepi, papel, não fica a meta Dos maloqueiros que só pensam em dinheiro Ficaram aqui por baixo até o final o tempo inteiro Pra desacreditar, por uns miseiros trocados E mesmo assim aqui, não se pode deixar baixo Danada, dá licença, ouve aqui e se espalha Maluco muito doido, tipo Drear na calçada Sei disso não, se a trinca tá na mão É pros prêmios ficarem espertos e não pagarem de cuzão Sem blunt frio, não dá pra desacreditar Lupa vermelha, é melhor não arriscar Que os moleque tá de boina, que os moleque tá de touca E se mosca parceiro véi, aí é forca Da dripo do DJ, conexão o rei Nem acima e nem por baixo, mas na linha da lei Porque parceiro chapa meu, já viveu no breu Sintonizo o rap em cima, como já aconteceu Somes de negócios, são 10 da noite O clima tá tenso, os ladrão e os 12 Instinto cabuloso, pros cara que é febroso Carreta, som de mala, estilo é só raivoso Se tu não se interessa, pra mim também tá normal Aonde tem a merinha, fomiga, come sal Pra eu aqui na terra, sempre vai passar mal Aonde tem a merinha, fomiga, come sal Se pra você tá tudo feito, pra mim também tá normal Aonde tem a merinha, fomiga, come sal Da tribo do DJ, rei, cirurgia moral Aonde tem a merinha, fomiga, come sal Aonde tem a merinha, fomiga, come sal Aonde tem a merinha, fomiga, come sal